Eu acho que, inevitavelmente, nós temos muita influência todas aqui do Clube da Esquina. Não tem como, porque a gente respira isso lá. Então, Milton Nascimento é uma referência para mim. O Akiti também, para mim, é muito importante. Tom Jobim, essas coisas. Deixa o pessoal falar aí. Eu acho também destacar na música instrumental do Brasil o Egberto de Zomonti e o Hermeto Pascoal. Com certeza é isso aí. Eu, particularmente, sou influenciado por MPB em geral. Clube da Esquina, Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano, Gil, Tom Jobim, todo mundo. Ginga, por aí. Deixa alguns para os outros falarem também. Minha influência vem do rock and roll mesmo, rock progressivo. Até conhecer esse cara e ele me aplicar Egberto de Zomonti, Hermeto Pascoal, música brasileira em geral. Aí não tem nem tempo para escutar rock progressivo mais, porque o negócio é bom demais, dá conta. E a influência vai muito também das próprias composições. O Leandro me influencia muito nas ideias dele, como pessoa. Não como... Não chega a falar, tem uma técnica de composição. Não, como pessoa influencia muito na hora de compor até ideias e tudo mais. Principalmente ele, todos, na verdade. Na verdade, eles aqui. Ele está compondo uma música e ele compõe, só que mais para o violino solo, infelizmente. Nas minhas influências, o pessoal já falou muito delas aí. Mas, lembrando aí, Felipe Glass, grande influência. O Akiti. MPB em geral, como o Gustavo falou. Meus pais me influenciaram muito. Eu cresci escutando música por causa deles. Os dois são músicos. Tocavam e tocam até hoje o dia inteiro dentro de casa. E essa galera aí também, igual o Rodrigo estava falando. A gente aprende muito um com o outro. Tem um pessoal também novo lá de BH. Grupo Ramo, Quebra Pedra. O pessoal influencia muito no nosso grupo.